Bom dia, boa tarde, boa noite, caro Brenoar. Estamos aqui mais uma vez, Rabin Yacov, no programa Perguntas e Respostas, Brenoar Brasil. Chegou até nós uma pergunta da Zilma Silva, há cinco dias atrás, ela pergunta Seu nome era boa noite, mas se a gente tiver com muita conta para pagar e não puder separar o dízimo, isso implica algum tipo de maldição? Zilma, ok, boa pergunta. Talvez outras pessoas estão preocupadas com o dízimo. Algumas estão preocupadas com a maldição. Então vamos tentar responder. Se você não consegue manter sua casa durante o mês com o salário, com o ademado que você tem, então o que está escrito nos livros é o seguinte, você separa o dízimo quando você recebe seu salário, 10% coloca de lado. No final do mês, mandão para pagar as contas, você pega o dízimo para si própria. Você recebe o dízimo. Você é a primeira pessoa a poder receber seu dízimo, ok? E aí você paga as contas. É claro que você não vai, isso no caso, que você não está usando o seu dinheiro para restaurantes, cinemas e supérfluos. Você está usando para pagar as contas básicas. Porque esses 10%, gente, é o 10% do necessitado. É o 10% de Deus. Então se você pega o 10% da pessoa necessitada que está com dificuldades e vai passear para a Europa com isso, é claro que não pode, ok? Mas se você está com dificuldades para si próprio e não consegue manter a sua casa, você precisa desses 10%, então você separa no início do mês e pega para você no final do mês para pagar as suas contas, ok? Então não existe uma maldição. Você pode usar para si próprio, tá bom? É claro que o Rebbe falava o seguinte, aqui uma pequena tendo, que mesmo assim é importante a pessoa separar pelo menos uma coisinha pequena e fazer a mitzvada de sedaká naquele mês. Não consegue dar o dízimo, pega para você. Mas um pouquinho você ajuda. Porque quando a gente pensa no próximo, aí Deus pensa na gente também. Ok? Gente, tem o nosso canal, curte aqui se você não curtiu, avise seus amigos, colegas, ajude a divulgar, seja um parceiro aqui, Brenor Brasil. E até a próxima, se Deus quiser.